Qual que é a expectativa dessa Black Friday em plena pandemia e o que a gente vê de diferente nesse contexto que é tão interessante para nós hoje? A gente tem alguns pontos que tornam ela única, embora todo mundo, vocês já fizeram Black aí, já passaram por algumas, não só como ideias, mas como operação vendendo, o Ale também já passou por Black aí e é um momento um pouco diferente, porque a gente tem, logicamente, o online extremamente acelerado, extremamente acelerado, estamos passando por um problema logístico com os correios agora, mas eu não acredito que isso perdure até a Black Friday, então a gente não vai ter esse problema, embora ela desacelera algumas pessoas, mas alerta também da importância da gente aderir ao serviço dos marketplaces logísticos, o serviço logístico dele, fulfillment, coletas e entregas, é uma Black com muita demanda e uma Black que hoje a gente estava debatendo até no nosso grupo agora, que tem um grupo de empresários nosso aqui, dos mentorados, e tem um mentorado nosso que fabrica, que está com um problema em achar matéria-prima, então a gente vai ter uma Black com muita demanda, mas a gente vai ter uma Black também que o Léo, que é aluno nosso, ele falou, ele falou assim, cara, vai ser a Black de quem tem estoque, então vai ter que ser uma Black extremamente planejada, cirurgicamente planejada, Black já tem que ter planejamento, eu acho que não tem como você ir para uma Black Friday para tentar a sorte, você pode simplesmente curtir o momento e deixar a onda te pegar ali, ou você pode mergulhar de cabeça, mas não dá para você ir e ser negligente com algumas coisas que você pode ser negligente durante o caminho, acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu acho que a expectativa maior é o planejamento, porque a gente não vai conseguir, se você analisar, eu tenho falado isso muito com os alunos, o fulfillment do Melli fecha o recebimento de mercadorias na primeira semana, final da primeira semana de novembro, então vai dar ali o primeiro 10, 11, se eu não me engano ano passado fechou por volta do dia 12 ou 13, já não recebia mais mercadorias, então você tem uma necessidade de planejar um estoque, uma venda para pelo menos 45 dias, em um momento que às vezes você não tem estoque para 45 dias, então é tipo assim, a escolha vai ter que ser muito bem feita, mas sem dúvida nenhuma é uma Black com um número de compradores como a gente nunca viu, a pandemia trouxe uma galera nova, o Andrezinho até compartilhou do Melli, compartilhou com a gente números de compradores que eles divulgaram, vendedores eles não divulgam, mas compradores que eles divulgaram efetivamente, tipo no começo da pandemia, com 40 dias de pandemia tinha 6 milhões de novos usuários no Melli, que já tem uma base gigante, você achar 6 milhões de pessoas que ainda não estão no Melli, é muito forte, então eu acho que assim, vai ser único em todos os aspectos, em todos os aspectos realmente. É uma debatada, a gente querendo ou não ter pessoas que realmente tinham ainda uma versão ao mundo tecnológico, a comprar pela internet, isso é natural, principalmente a galera um pouco mais antiga, e cara, isso que você falou faz todo sentido, porque ontem até eu tava, tava eu e Camila com um cliente nosso aí, ele tava falando exatamente sobre isso, cara, sobre o problema do estoque esse ano, né, porque cara, é algo absurdo, né, ele é um cara que é importador, é um cara que além de ser importador, ele é montador, ele chega quase a ser uma indústria, o segmento que ele atua, e cara, ele tá falando que ele tem que mudar a descrição de anúncio dele, porque realmente ele não tem peça pra montar os produtos, ele tá realmente num momento difícil da questão dele, daquele tipo de cara que, vamos dizer assim, antigamente estoque não era a preocupação dele, né, ele era um cara que só ia vendendo e fazendo, né, e agora, cara, ele chegou no ponto que ele não tem peça pra montar o produto dele, ele falou assim, agora, cara, o que que eu faço? Agora, o gerenciamento de estoque, o controle, o uso da tecnologia, vai fazer toda a diferença no negócio dele, né, e eu acho que fazendo esse comentário, acho que é o primeiro gancho que a gente pode trazer, né, nessa nossa conversa, que é o uso da tecnologia, da gente se preparar realmente, e tá, né, munido de ferramentas que tragam pra nós qualidade de gerenciamento, qualidade de produção, nesse momento aí tão crucial de break, né, Eber? É, eu acho, eu acho, é como a gente tava falando, tem coisas que a gente poderia negligenciar numa época normal, mas a gente não pode negligenciar num momento como esse, a black já é uma demanda acima, né, mesmo às vezes pra quem não tá fazendo black, acaba tomando uma, uma pau, aquele negócio que tá na beirinha da praia, ali você fala, ah, não vai vir uma onda fora, de repente a onda vem e te capota, porque você tava bem displicente quanto a isso, e um dos pontos que a gente negligencia muito ainda nas operações é o estoque, é o controle de estoque, né, e isso eu vou puxar a sardinha aí pra vocês pelo múltiplo CNPJ, por todo o controle possível de ser feito, de você integrar os múltiplos canais, e que ainda dá tempo de fazer, então ali eu tenho 5 mil SKUs, eu preciso organizar todos os 5 mil até lá, não, você precisa organizar pelo menos a tua curva A, tem que tá no controle mais preciso, o resto você pode ir, acabou, o cara grita, zera lá, tipo, dá uma, dá uma, e você vai ajustando, mas a tua curva, a necessidade de integração, eu sempre falo que a gente tem que quebrar aprendizados, e um dos aprendizados que você tem que colocar até chegar o momento da black é realmente de ter a tua integração redonda, é de realmente colocando e matando, né, esses dias uma mentorada, tava fazendo uma mentoria ao vivo, ela é do performance na verdade, e aí ela usou uma análise muito massa, assim, ela pegou e falou assim, imagine um barco, então você tem um barco e ele tá cheio de buracos, e você tem que escolher quais que você vai tampar primeiro de forma estratégica, você não tem capacidade de tampar todos ao mesmo tempo, aí eu peguei e falei, cara, legal, vou usar isso pra sempre, porque eu achei muito legal, tipo, ah, mas eu tô totalmente desintegrado, ah, mas eu tô, cara, você vai matando cada um dos pontos, ah, a expedição me toma tempo, então eu vou começar primeiro a aprender a fazer a expedição fluida pelo IDERIS, no caso, vou colocar o monitor ZPL, vou fazer ali direitinho, aí você ganha tempo, porque você tira o tempo que você faz a expedição em 5, 6 horas e faz em 2 horas, você acabou de ganhar 4 horas por dia, que dá pra você olhar pro seu estoque, dá pra você olhar pras integrações, dá pra você olhar pros ajustes, então a gente tem que ser estrategista nesse ponto, pra antes de falar de black, porque senão você capota antes da black, tipo, assim, a, 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 tem gente que não precisa de black pra perder a operação, entendeu? Então, é, a gente tá planejando lá na frente, mas também tem o momento agora. Assim como, Edu, eu tenho visto uns movimentos das pessoas falando assim, não, já que eu tô com pouco estoque, eu vou parar de vender agora pra voltar a vender na black. Eu falei, não, cara, é só, você não vai trabalhar esse produto na black, entendeu? Tipo, você não vai mandar um produto que você tem pouco estoque, mas não perca venda. Você não sabe quanto tempo, você não sabe nem se o teu segmento, às vezes, é tão aquecido na black. Tem vários segmentos que são normais, alguns abaixo até da média. Brinquedo mesmo, Edu, sabia que brinquedo ele é abaixo da média porque ele estilingue em dezembro. Se você olhar a curva, a curva, ela é, tipo, nítida, ela não vem um meizão na black, porque a galera quer comprar outras coisas. Aí, dezembro, Papai Noel tem grana pra caramba, né? Ele compra o brinquedo e estilingue a galera. Então, a gente começa a planejar, entendeu? Planejamento mesmo, cara. Tchau, 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 tchau.